Esse aqui é o Homem-Aranha Supremo, nos quadrinhos ele é uma criação da Hydra, ele é um clone do Peter Parker com o intelecto do Dr. Octobius, ou seja, ele vira praticamente um Homem-Aranha Dr. Octobius, por isso ele tem essas coisinhas. Muita gente considera ele mais um Dr. Octobius do que um Homem-Aranha, então ele está aqui junto com os Dr. Octobius. Esse aqui eu não sei de onde eu consegui essa minifigure, ele foi bem inusitado, eu consegui, e eu nunca vi outra igual, se alguém tiver mostra aí, coloca aí nos comentários, diz que tem, sinaliza que tem. E é isso pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, até a próxima, valeu! E é isso pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, até a próxima, valeu!